Hoje é festa lá no meu abrir, pode aparecer, vai rolar com o Danilê Hoje é festa lá no meu abrir, vem virir até amanhecer Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, quem planta sacanagem pode solidão Tá bom, tá bom, aqui ninguém fica só, eu traí Te tomo um drink, porque a noite é uma criança Tô com doença, tênis, 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 t E na minha rua moro de um safado, ele é muito barata, de olho na vizinha, quando ela passa, ele fica excitado, quando ele sabe e começa a cantar. Na minha rua moro de um safado, ele é muito barata, de olho na vizinha, quando ela passa, ele fica excitado, quando ele sabe e começa a cantar. E na minha rua moro de um safado, ele é muito barata, de olho na vizinha, quando ela passa, ele fica excitado, quando ela passa, ele fica excitado, quando ela passa, ele fica excitado, quando ele sabe e começa a cantar. Começou, começou o novo duelo, o Jerry Smith tá mandando, começou o novo duelo, o Nado D.K. tá mandando. Morana jogando, loirinha jogando, vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morana jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Do-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du